Professores da UFPR participam da organização de um congresso internacional de economia social e solidária no Chile. O evento acontece nos dias 10 e 11 de junho, de maneira virtual, e reúne pesquisadores de diversos países da América Latina, Europa e Estados Unidos, para debater o tema da economia social. A instituição que cedia o evento é a Universidade Católica del Maule, cidade localizada a cerca de 250 quilômetros ao sul de Santiago. A Universidade Federal de Paraná participa nesse congresso, com a coordenação, dentro da equipe da coordenação. E nesse mês, estamos trabalhando de maneira conjunta, e tentando pôr o tema aqui no Chile, e colocar em discussão, a partir do contexto atual de pandemia, as diferenças e desigualdades sociais, e por sobretudo, ver possibilidades na autogestão e alternativas ao modelo econômico dominado. A parceria entre as instituições é fruto de uma colaboração de longa data, que envolve ações de extensão integradas entre a Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares, a ITCP da UFPR, e pesquisadores como o professor Christian, que viveu no Brasil e conheceu por aqui as ações realizadas pela cooperativa. Os trabalhos feitos junto a comunidades aqui no Brasil foram cruciais para se pensar ações que aconteceram junto a comunidades tradicionais da etnia Mapuche, no Chile. No meio de tudo isso, os estudantes que sempre estiveram presentes. Uma experiência enriquecedora. Se o cara é da farmácia, ele vai ter que falar com o veterinário, vai ter que chamar o pessoal da administração, porque a terra não é regularizada, vem o pessoal da engenharia civil, vem o pessoal da geografia fazer a mensuração da área para regularizar, e a molecada vai vendo essa interdisciplinaridade, que não é só a disciplina. E aí, quando ele volta para a classe, aí é um problema para os professores, porque ele volta cheio de perguntas. Porque, na verdade, o nosso papel é estudar. Então, você vai para campo e vai buscar problemas, você não vai levar solução, você vai buscar problemas para estudar. A economia social e solidária é uma forma alternativa de se enxergar os modelos econômicos dominantes. Ela surgiu aqui no Brasil e se expandiu para os países vizinhos da América Latina. Procura desenvolver as pessoas, as ações das pessoas, e que, a partir disso, se possam gerar ações comunitárias ou coletivas de satisfação de necessidades, e que, além disso, não só se resolvam problemas sociais, senão que também se consideram problemas ambientais. Acho que o grande mote do Congresso é esse. Vai ter gente do México, da FURB, tem um viés um pouco político aí, o refluxo da maré dos movimentos políticos, eles sempre estão presentes, e a política é uma coisa muito importante também para o aluno aprender, a política que você faz no sentido de escutar os atores que participam do processo, inclusive os atores que estão excluídos do processo. Para saber mais sobre o Congresso, acesse o site cecoss.cl. Todas as palestras serão transmitidas gratuitamente pelas redes sociais do evento. Não é preciso fazer inscrição. Então, vamos lá.